Música Aqui é um falso guarda-roupa Quebrando onde foi tirando Vários compartimentos Pra guardar droga Aqui Esses insumos Vem dor vazio Aqui as drogas Balança, é a hora que abre a porta do guarda-roupa A hora que abre a porta do guarda-roupa A gente abriu o fundo aqui É um fundo falso E tem um cômodo escondido Onde estava guardado as drogas Lá troga Onde estava guarda-roupa A hora que vem